OURO Exatamente ao que se refere Mas, acompanhamos aqui então O Twin te destrói Temos aqui a nossa cartelita De bingo O vagabundinho ali em cima Jogou uma granada de peito de véia É um Zé controlão, corre O Twin te destrói, nós temos Zé Metinha, ignorou caixa Arma da Relokit, escudeiro Mil da imagens, explodiu o veículo, morreu pro gás Será que a granada de gás conta como gás? Acho que não Fez clutch, perk do raio-x, puxou gosto de alerta vermelho Mão de vaca, tem damasco Ignorou dinheiro É, stream matou campers ou traçante Acertou um tiro lindo Geralmente não acontece muito E aí, namorando mercado Tem outras coisas aqui pra marcar Me ajudem a não esquecer das marcações Porque eu sempre esqueço na questão O da marcação, o pessoal fala assim Ai Ogro, você não marcou o bingo Isso é terrível Mas é que é complicado você prestar atenção Em todas as nuances do jogo Você narrar o jogo, você comentar o jogo E marcar o bingo ao mesmo tempo Logo eu esqueço mesmo E aí você pode ir no comentário e escrever assim O Ogro Burrão Nem marcou o bingo Está tudo bem O 2 Inti Destroia Já tem 4 mil de deneiro Ele namora o Lute, hein? Namora o Lute 14 na outra mão 4 de 14 que já foi aí Dominante no jogo, né? Foi até um meta bem chatão Olha só, namora o Lute Ela namora Falou assim É, uma K47 é uma FAB Uma K47 Deixou o peido de véia pra trás Passa a placa Tem 6 mil Provavelmente A tomada de decisão é de continuar Luteando pra buscar A sua caixinha Vigia por aqui Passa o 2 Inti Destroia E eu sou obrigado a perguntar Tá, gente? Seria 2 Inti Destroia O vencedor dessa partida Ignorou dinheiro ali? Ignorou dinheiro? Opa, tem barulho Tem barulho Se ignorou dinheiro Você pode ir Zicou não Zicou não O que é Zicou? Zicou 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 É, mas aí Se você tiver seu bingo aí E tiver escrito Zicou E que você quiser marcar Você pode marcar Porque o bingo é seu Ninguém tá te fiscalizando Eu, por exemplo Roubo o meu bingo o tempo inteiro E não vejo nenhum problema nisso O bingo é meu Posso roubar o quanto que eu quiser Aliás, essa temporada As submetralhadoras que estão no chão Estão bastante tristes, né? Pois não tem pentes estendidos O Splush Dead vem por aqui Rasga O 2 Inti Destroia Falaram que o Zicou não é verdade E nós temos Temos a tela agora do Brad Que foi ali e rasgou Nós tivemos uma rasgada dupla Se você tiver aí A rasgada pelo lado Ou pelas costas, né? Pode marcar, inclusive Uma rasgada gloriosa Porque o Brad veio E rasgou o Splush Dead também Então foi uma rasgada dupla Zica forte Zica linda Galera do chat aqui na live Pirando Não foi Não, é verdade, né? Mas saudade de ter A PPSH aí com 71 balas E outros Outras armas bem gostosinhas, né? O Brad que anda agachado Vou colocar isso domingo também Anda agachado Vai ser ótimo Anda agachado Olha como é que ele Olha só Que exótico Olha só O Brad, ó Que porra é essa? Pelo menos ele tem Um Colin Card ali Do dinossauro, né? Tem o dinossauro Ignorou o dinheiro, né? Que vocês tinham falado Marquei por aqui Tem 16 e 500 Tem procurado Anda agachado É um exótico, Brad É um exótico Ih, vai ficar dentro da casinha Eternamente Ficou a FK Marcou aí, ó Marcou a compra Vai, Brad Eu confio em você E se você tiver ZKzinha Pode marcar Tá tranquilíssimo Pra todo mundo, né? Alguém aí já conseguiu Marcar bem os bingos? Coloca aí no comentário Fala assim Já marquei 3 de começo Tem uns caras que são muito cagão, né? Faz a cartela Parece que a cartela Conversa com a pessoa Olha o barulhinho Teve barulho de recarga por aqui O Brad que anda fazendo agachamento, ó Tem um exercício da academia Que não é assim? Que você tem que agachar E andar agachado? Ó a galera falando Que já foi 4 aqui Não acredito O que vocês marcaram? Não acredito É, eu acho que é um cagão, sim É bem cagão É bem cagão E ele já marcou essa caixa Essa venda Algumas vezes, né? Tudo bem que você não quer se distrair Durante a sua rotação Mas quanto mais você puder E novamente ele para, ó Quanto mais você puder andar E tomar as suas ações ao mesmo tempo Tá ali na janela Eu tô vendo, ó Ó o vagabundinho ali Ou não? Não, não Não pode ser Ele, ele Vocês já viram uns cabritinhos? Tem no YouTube Chama Fainting Goats Um cabritinho que quando você assusta ele Ele cai Ele paralisa O nosso Brad é tipo um cabrito que paralisa Quando ele escuta um barulho ele paralisa Ele para O personagem dele trava Ele desmaia ali E fica tipo Ai caralho Aí, ó, ó Identificou o vagabundinho Entrou pela porta ali Vai, Brad Ah, Brad Abraça o seu destino Você quer trocar bala Você vai pra cima Você não quer trocar bala Você vai pra compra, entendeu? Tá tudo bem, Brad Você não vai ser rasgado no aberto Ninguém vai te julgar, Brad Olha só Viu um pezinho por ali Subiu Ele marca com capricho, né? Mas não vai dar um tiro Bom, para encurtar um pouco a gameplay Seria Brad Seria Brad Seria Brad o vencedor desta queda Maravilhoso, Brad Maravilhoso, Brad Incrível Cara, ele tá com 16,15 Pode marcar a mão de vaca aí Vai Não quer gastar o dinheiro Pode marcar Se você tiver mão de vaca Pode Pode Aqui, ó Tenho mão de vaca Pode marcar Agora vai, hein Agora vai Meu Deus Demorou um pouquinho Mas tudo bem Tá com a M82 aqui Pega a caixinha Joga para lá Nossa, se tomar ações limpadas aqui Ia ser divertido, não ia? Por causa de quê? Por causa de que fica muito quietão, né? Pegou um Vant também Mas ele pegou um Vant Note que ele vai usar o Vant E não vai pra cima Já tomou uma rasgada Beleza Beleza, 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 beleza Beleza, beleza É, parabéns, meus parabéns Meus parabéns Uma bela rasgada no aberto E deixa aí o Splush Dead Que já tem uma XM4 Troca a bala com o vagabundinho Toma uma rasgada também Para o Brain to Shot Que chega pra cobrar, né? A caixinha O flare vermelho A fumacinha vermelha da caixa Chama a atenção Dos abutres que vêm coletar os abates E agora nós temos o Brain to Shot aqui Eles pegam inclusive o Vant, né? Tem o Vant no chão aí Então o Brain to Shot Tem placa de colete Tem o Babu Frog Que é uma submetralhadora Que está deliciosa Com 28 balas Tem também a XM4 Que é excelente rifle de assalto Um rifle de assalto mais leve Um rifle de assalto mais ágil Para todos os tipos de situação Transiciona por aqui Com o seu jipinho É uma Rose Loura, né? Irmã da Rose Vai jogar o jip por aqui Desce atrás da cafamba E aí já pega mais um meliante Era o Brad por ali Um grande abraço, Brad De novo, né? De novo, Brad Pego de calças curtas Ele que voltou do Gulag E foi surpreendido Um sniper vagar Quê? Quê? No lanche? Que tiro foi esse? Sob fogo pulando O cara me acerta Essa bala na cabeça Porque estava de colete Quase full ali o Brain Meu Deus Ok Nunca duvidei Tudo bem Rotaciona o Brain To Shot Passa por aqui Com seu carrinho Fazendo barulho Sendo exportado do mapa Para todo mundo Marca por aqui Topo do prédio Recomendo a Bullfrog Se você gostar De submetralhadoras deliciosas Glorioso Bullfrog Com coronha de mobilidade Marca por aqui O Brain To Shot Provavelmente vai ficar aqui Durante um tempo Porque ele quer marcar A famosa portaria, né? Marcar ali O Gate Keep Ou seja, vai esperar O gás apertar Para que os vagabundinhos Saiam de lá Olha só Vagabundinho aqui É o cara do sniper, hein? Tomou uma rasgada Foi um tiro ali Do Flaco Para cima do Brain Shot Na cabeça Na cabeça Na cabeça O John Wickes Dodge Está jogado ali Passando Um self-reveves E o Flaco Passa por aqui Ele que tem dinheiro Para caramba Solta um vante Já vê um vagabundinho Vem com a sua Milano Toda tomada Verde Futurística E vai trocar bala por aqui O Flaco já abre o pixel Tem um vagabundinho Está pelo Pelo alto ali, né? Ué, sumiu do radar Sumiu? A torretinha está por aqui Ignora a torretinha, né? Deixa para trás Tchau, torretinha Não quis saber Tem ainda 500 de dinheiro Já compra a sua Revida O Revive, né? Misturei revida com Revive Beleza Ali tem A pessoa que a gente estava Expectando antes Era o Bren Acabou tomando aquele balaço C58 na mão Do Flaco A C58 Que teve Eu vou chamar o grande órgão O grande órgão Como está a C58? É, a C58 foi mexida A C58 teve uma redução No seu alcance efetivo De 7,5% E também teve o seu Recuo um pouco Alterado Vem aquele sprayzinho Para cima do Benchot Que não tinha A mínima condição De lutear Já estava marcado Pelo Flaco O recuo agora Não é completamente vertical O recuo ele puxa um pouquinho Para a esquerda Puxa um pouquinho Para a direita É um recuo que te atrapalha Mas não é impossível De usar Continua sendo um excelente Rifle de assalto A velocidade de puxar a mira Também está um pouco menor Logo Você demora um pouco mais Para alvejar o meliante Que é isso? Que é isso? Se você tiver aí Fez gesto Pode marcar o Flaco Que anda fazendo gestos Obscenos Por toda a Verdansk Um vagabundo Meliante Um sem educação Marca ali embaixo O venuvante Que tem vagabundinho Só observando Se vem por ali Vem por aqui Veio pelo túnel Deixou passar em Flaco Eu marcaria E eu não vi O inimigo óbvio Não vi o inimigo óbvio Passou debaixo Do seu nariz Passou no seu bigode Agora sim Vem um sprayzinho Para trás Da casinha Se esconde o vagabundo Vem mais um spray Olha o tiro O tombo Flaco É derrubado Mereceu Mereceu Por tamanho Tamanho Desplicência Usadia Vai tomando Por aqui Tem spray Mais um vagabundinho Marcando o Flaco Vem o gás A máscara é dourada Tem que esperar Passar a máscara Agora tira a máscara Agora põe a máscara Não consegue Nossa Eles mudaram isso Porque antigamente Se você Tentasse puxar o paraquedas E tivesse com o gás Ao invés de puxar o paraquedas Colocava a máscara E você chapava no chão Tem mais um spray aqui Duas balas conectam Consegue marcar O meliantezinho Que está por trás do jardim Vai ter que correr do gás Marca forte o Flaco Marca forte Não vai dar mole Essa kill é do Flaco Tô sentindo Essa kill é claramente do Flaco Mas aí se posicionou mal Se posicionou mal Mais um tiro Ele era eliminado Pelo Tiburin Tiburin acaba Tomando todos os tiros Caiu Foi mandado pro Gulag Flaco com sete abates Indo bem Por enquanto O garoto Flaco Tirando a tirambassa Que ele tomou ali De sniper Ainda rotaciona De c58 A zona segura Está longe Porém é o gás De número 3 Não é um gás Tão veloz assim Rotaciona o Flaco Mostrando o dedão Pra todo mundo Não quer saber Seria ótimo Se ele mostrasse o dedão E tomasse uma rasgada Seria também Flaco O nosso vencedor O nosso vencedor da partida Seria Seria O glorioso Flaco Quem acompanha Futebol americano Sabe que Flaco É um jogador também Jogador de futebol americano Olha só Seria o vencedor da queda Bolsetão Terrível O John Wick Dodge passa por aqui Está de Suíça Alô O John Wick Do Bela Bala Bela Bala É streamer Pode marcar É streamer Sim Tem streamer aqui Pode marcar É streamer Marquei Caramba Se eu marcar Tem damascos Eu faço bingo Só falta Tem damascos Pra mim Temos o John Wick Tem vante triplo Quem tiver vante triplo No bingo Marcar também O John Wick Dodge O dog Dog é de cachorrão Não é dog Você é o meu dog Cachorrão Olha o John Wick Pulou a cerca Deixou um pacote De dinheiro pra trás Ignorou o dinheiro Que play Que ignora O pacotão de dinheiro Olha só Esse spray por aqui Já pega o JK Que estava transicionando O spray não foi muito bonito não Tá faltando aí Capricho aí Esse sprayzinho aí Bem mequetrefe Esse sprayzinho aí Triste Um spray Esquecido Um spray carente Um spray magro E desnitrido Preciso de recorrer Passa por aqui O John Wick Dodge E pergunto a vocês Queridos espectadores De espectadores De bingos de aleatórios Seria John Wick O vencedor dessa queda São 12 vivos ainda Já tem 13 abates Tem aí Uma Um quadradinho no bingo Que é 8 ou mais kills Vou até fazer um de Sei lá 15 ou mais Pra ser um pouco mais difícil Errou a primeira bala O John Wick Ele que acertava todas Agora não acerta mais nenhuma O John Wick Ele é horrível Olha só esse spray Mirou de olho fechado Quem tiver aí Mirou de olho fechado Ou mira com parque Só pode marcar Não tem nenhum problema Meu Deus do céu Tá de parabéns John Wick Como é que acertou Bons tiros antes E tá errando esses tiros aí Igual uma batata Igualzinho uma batata Tá de parabéns Isso aí Opa Foi surpreendido Por um vagabundinho Que estava escondido Por ali Já toma Uma rajada De submetralhadora Será finalizado Pelo Sup É Zé Acabou eliminando O John Wick Da queda E agora sendo caçado O Sup É Xe Me dá imagem Me dá imagem Activision Me dá imagem Porra Me dá imagem Não mostra os negócios Né Activision Modo horrível Modo Modo espectador Passa por aqui O Sup Tinha visto Um miliante por ali Do outro lado Do outro lado do container Passa pela esquerda Vê Passa pela direita Procura E aí Cadê o vagabundinho O Sup Ele parece um pouco Mais esperto Parece um pouco Mais esperto Surpreendeu O vagabundinho Deu aquele tiro Não conseguiu conectar É uma carzinha Por aqui na mão Do Sup É Zé Uma carzinha E uma Mac Dezes Bom loadout Pra quem gosta Da agilidade Do tiro no peito Depois ruxa A Mac Dezes Mesmo depois do nerf Ficando um pouquinho Mais fraca Do que o que se esperava Ainda é Uma sub Bastante Eficiente E desejosa Ele que é viciado Em radar Ignorou o dinheiro Se você tem aí Opa Um vagabundinho Por aqui Aí sim Na janela Marcando Quebra o colete Vai pra cima E aí surpreende O Goku Aí não Aí pô Como é que vence o Goku O Goku O Goku O Goku claramente Não estava na forma Super Saiyajin 2 Ou 3 Não estava na forma Super Saiyajin Blue Não estava na forma Ultimate Instinto Sobrenatural Acabou sendo Acabou sendo Dizimado Por dois sprays De Mac Dezes Muito bem colocados Pelo Sup EZ Seria o Sup EZ o vencedor Da queda Queridos Hein Seria O Sup Eu estou Estou expectando Estou na tela Correta Do vencedor Dessa queda Sup EZ É o cara Eu tenho Uma Uma suspeita Eu tenho Um desconforto Que a pessoa Põe EZ No nick O que que é EZ É um executável Não é É um programinha Que você usa junto Não é É claramente Que o cara Não está chutando Porque a mira dele Não é isso tudo Mas por que que você Vai colocar EZ No seu nick Vocês entendem Eu não gosto Muito dessa pegada Mas tudo bem Né Sup Soupa Na sua tela E aí Soupa é janta Ou não é janta Eu só preciso ver Alguém com damasco Aqui ó Damasco aqui ó Claramente damasco Aqui essa Claramente damasco Essa camuflagem Tá vendo Na Mac 10 dele Claramente damasco Aqui ó Damasco aqui ó Olha lá É rosa Azul Olha lá Damasco Aí Bingo Que legal velho Eu fico feliz Eu fico muito feliz De ter vencido aí No bingo Fico muito feliz Muito obrigado Aí Muito obrigado Por todo mundo Que apareceu Que acompanhou Essa vitória Essa vitória Tamo junto Olha só Damasco aqui ó Olha lá Aí sim ó Não esperava Damasco na Mac 10 Mas é O destino conspira né A favor de quem é bom Né A bola segue o crack Como dizem né É isso aí Então Progride por aqui O Sopas Passa Pelo mato Toma aquela Isso aqui é Me dá uma raiva Esse raio laser Esse raio X Você tá tomando bala E aí você começa a brilhar Igual purpurina No carnaval ali É bem terrível né Me dá um pouco De azedo Esse perk Mas tudo bem Acabou tossindo por ali Nós vamos de Adiel Adiel Você está entre os cinco últimos Hein Adiel Adiel É Adjael Adjael 10 Ou Adjaelio Adjael Tamo junto Adjael É você Eu acredito na sua vitória Adjael Tem um Zé Caminhãozinho Caminhoneiro E ó Caminhoneiro na sua final E siga bem caminhoneiro Já marquei mais coisa aqui Vai Adjael Vai Adjael Tem você com dois Aí na sua frente O sprayzinho Adjael Espera bom spray Aqui de Milano Já conecta também no segundo Tá marcando por ali Dois abates do Adjael Só tem mais três Adjael É você o nosso campeão Eu acredito Adjael Me transporta Pra tela do vitorioso garoto Eu tenho dificuldade Adjael De estar na tela Do vencedor da partida E eu acredito em você Adjael Você é o meu garoto Manda o ataque aéreo No caminhoneiro Eu sei que você consegue Vai no predict garoto Vai no predict garoto Adjael é você o escolhido Escreve o seu nome na história Brilha garoto Brilha garoto Brilha garoto O ataque aéreo passou muito perto Não conecta O vagabundinho do caminhão Tem um pouquinho de vantagem Olha a máscara por aqui Tenta pegar a máscara O Adjael A máscara pula Essas máscaras com mola São terríveis Adjael com o caminhoneiro Caminhoneiro vem pra cima dele Já conecta uma granada ali Não faz todo esse estrago do mundo Passa o caminhoneiro safado Acaba tomando uma rajadinha Não conecta também Tem mais um vagabundo escondidinho É caminhoneiro versus Adjael Adjael eu acredito em você Olha o vagabundo na sua frente Passando placa É um contra um Adjael É um contra um Adjael Este é o seu momento Brilha garoto Você está na tela Domingo de aleatórios É você versus o caminhoneiro safado Olha para o caminhoneiro Adjael Procura o caminhoneiro Adjael Completamente O quê? O quê? Vitória! 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 Claramente Incrível Adjael Adjael Fala dele Fala dele Adjael O vencedor O campeão Adjael Aí sim Vem tranquilo Adjael Aí sim A lenda Adjael Vencendo o bingo de aleatórios Sempre acreditei Adjael Sempre acreditei Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jog Como o Ogro Conte o exclusivo no Instagram No TikTok Um beijo no Ogro O nosso conteúdo É diferente Adjael 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 O que é isso?